Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miquéias Castrezzi Suas vozes no ambiente de glória Anjos e homens exaltam o Rei da Glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam o Rei da Glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam o Rei da Glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam o Rei da Glória No ambiente de glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam o Rei da Glória Anjos e homens exaltam o Rei da Glória Anjos e homens Anjos e homens exaltam o Rei da Glória 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 No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória E no ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que é E que há de vir Aquele que era Aquele que é E que há de vir E que há de vir Aquele que era Aquele que é E que há de vir Aquele que era Aquele que é Aquele que é E que há de vir No ambiente de glória Leve o teu pensamento a este ambiente querido Leve o teu pensamento a este ambiente de glória agora, vamos lá No ambiente de glória É naquele lugar onde há cura e milagres É naquele lugar, é neste lugar da glória caída Da glória que cai sobre nós, é neste ambiente No ambiente de glória Anjos e homens exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens exaltam o rei da glória Levanta a sua voz em oração aí querido Os instrumentos continuam em você, levanta a sua voz em intercessão Se você está num ambiente de glória, você precisa saber se comportar nesse ambiente E neste ambiente é onde declaramos que nenhuma pandemia tem vitória sobre o ambiente de glória Nenhuma maldição prospera no ambiente de glória Nenhuma infertilidade profética prospera no ambiente de glória Absolutamente nada, 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 nada Nada aquilo que é contra o Tadosh Baruhu Nada aquilo que é contra o Santo de Israel Pode prosperar na mesa Nós declaramos no nosso meio Está falido, está decretado a falência Está decretado a eminenta, a eminência, a perda desta pandemia no nosso meio Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro Nós estamos debaixo da luz poderosa de Yeshua Hamashia O medo não deve te dominar A doutrina não deve te dominar A doutrina dos homens não deve te dominar O medo, o adultério espiritual não deve te dominar Nenhuma afronta, nenhuma afronta profética O mal pode vencer a voz poderosa A voz poderosa dos profetas Que fala em nome de Yeshua Hamashia E eu quero junto com você aqui Abra a tua boca Levanta a tua boca, igreja Abra a tua boca Não brinca de ser igreja não Abra a tua boca e diz Está decretado falência Está decretado falência da morte Está decretado a falência do adultério Está decretado a falência da pornografia no meio da igreja Declara, abre a tua boca Aí em casa também Abre a sua boca aí Espírito das trevas Recuem Espíritos das trevas Recuem Palavra maldita Palavra de maldição Palavra de morte Palavra de líder Ei você Você que levanta uma palavra contrária Eu te digo assim Recua Recua Eu te digo assim Levanta a sua voz Levanta a sua voz, igreja Levanta a voz de intercessão Levanta a voz de intercessão Levanta Levanta a voz de intercessão Levanta a sua 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 voz de intercessão Não é em outro modo que a igreja vence Não é com show Não é com coaching Não é com seminário O que vence O que leva a igreja a vencer É com guerra E a vitória é do povo de Deus A vitória é daqueles que saibam derriar A vitória é do povo de Deus A vitória é daqueles que saibam derriar Demora pra entender não, igreja A vitória é daqueles que saibam derriar A vitória é daqueles que saibam derriar Com Tua justiça estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Mais uma vez! Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Nós não pararemos de clamar Até que Tu venhas com Tua justiça Vem até a terra Vamos lá, só as palmas e as novas E o Justo governe Nós não pararemos de clamar Até que Tu venhas com Tua justiça Até que Tu venhas com Tua justiça Vem até a terra Dá pra ser mais, querido Vamos lá! Nós não pararemos de clamar Até que Tu venhas com Tua justiça Vem até a terra E o Justo... Vamos mais uma vez! Quero imaginar de trás! Nós não pararemos de clamar Até que Tu venhas com Tua justiça Até que Tu venhas com Tua justiça Vem até a terra E o Justo governe Vai! Nós não pararemos de clamar Até que Tu venhas com Tua justiça Vem até a terra E o Justo governe Nós não pararemos de clamar Só as vozes e as palmas O inimigo precisa ouvir que nós sabemos O que estamos fazendo aqui Você sabe o que está fazendo aqui? Se você sabe o que está fazendo aqui Levante a sua voz Você não veio assistir um culto Você veio proclamar o reino Mais uma vez, vai Vem até Se tiver sem dinheiro ou doente O que você vai fazer? Nós não pararemos Vem até E se mesmo chegarmos a morrer Nós ainda continuamos falando Aplauda ao rei dos reis O senhor dos senhores O santo e sagrado Educador Shubaru Ru Vem aqui comigo câmera Toma teu assento você aí Solta aí produção É Ranuka Toma teu assento aí Acenda as luzes E aí E aí E aí Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi